do nosso programa Feira Livre, tá? Muito obrigada aí pela... Começando cedinho hoje, né? Com os flashes e começando pela Chacon. Eu acho que antes de você entrar de férias, você encerrou das farmácias Chacon. E hoje você começa por ela, não é isso, João? Bom dia. Você tem uma lembrança boa, viu? A memória boa você tem. Uma boa memória. Ela tá dizendo que eu encerrei, né? Depois que eu fiz o flash aqui, entrei de férias. Aí tô voltando aqui da Chacon também. A Chacon... Outorgou as nossas férias e tá colocando pra trabalhar de novo aqui. Outorgou as férias que tá, tomando e volta. Muito bem, Albuenize. É isso mesmo, estamos aqui na Chacon. Já aqui ao lado do Bruno, que vai falar de ofertas e vai fazer o sorteio da semana. Eu não tô sabendo que é um fogão elétrico. Isso, a gente tem um muito fogão elétrico aqui pra ser sorteado hoje pros nossos clientes da farmácia Chacon, viu? E vamos continuar comprando, visitando a farmácia e concorrendo, viu? De 15 em 15 dias temos sorteio, viu? Esse aqui é bom que não precisa comprar o botijão de gás. Isso mesmo. Ligou na tomada, botou a panela e aceita todo tipo de panela, viu? Botou pra cozinhar, já era. Meu amigo, eu tenho certeza que tem muita gente querendo esse fogão elétrico agora, viu? Muita gente. Mas segura aí, porque aqui os cupons, ó. Aqui estão os cupons, olha, Albuenize. Olha a quantidade de cupons, né? Coisa boa. Tá só aumentando, né? Graças a Deus. Agora, eu queria que você falasse um pouco aqui da farmácia, né? Sucesso, né? Conforto, comodidade, praticidade na hora de comprar um medicamento aqui. Tem desconto especial. Enfim, tudo isso pra cativar o cliente aqui de Santa Cruz, da região do Trairi, né? Isso mesmo. Bom dia, Albuenize. Bom dia a todos da Rádio Santa Cruz, né? E é isso. Nosso desconto, ele não é mais aquele desconto de inauguração. Ele é um desconto fixo, né? Toda a mercadoria de... Todos os produtos de tanto conveniência como medicamentos são preços fixos mesmo pro nosso cliente, viu? São um ótimo desconto. E cada dia mais estamos lutando com os fornecedores também pra trazer mais novidades, mais desconto pros nossos clientes. Coisa boa. Então, aqui não para, né? Por isso que o slogan diz, né? Se é pro seu bem, achar contém. E vamos logo ao sorteio, né? O que o pessoal tá esperando. Muita gente. Como é que é essa promoção? Nossa promoção... Pode pegar o cupomzinho que caiu. É o seguinte. A cada R$ 20,00 que o cliente faz em compras na farmácia, ele recebe um sorteio, certo? Pra concorrer um cupomzinho. E a medida que ele faz o cadastro de fidelidade, ele passa a ganhar cupons em dobro. Então, comprou R$ 20,00, ganha dois cupons e aí vai. Todos os cupons, caso você não seja sorteado hoje, todos eles voltam pra urna, permanecem na urna, eles são acumulativos. Ou seja, quando a farmácia completar um ano, no caso em julho do próximo ano, se eu não me engano, vai ser sorteado um ano de farmácia grátis. Ou seja, aquele sorteado vai ganhar um ano de farmácia grátis, todo mês R$ 300,00 vale compras pra comprar na farmácia Chacon. Eita coisa boa, viu? Bom demais. Por isso tem muita gente comprando, aproveitando as ofertas aqui das farmácias Chacon. Vai mexendo aí, Brunão. Mexa aí, valendo. Esse fogão elétrico. Chega, chega de comprar botijão. Pega lá do fundão, vai lá. Aí, chegou o nome. Daqui já temos o nome da ganhadora. Agora vamos colocar pra traduzir aqui, viu? Olha aí. Eu entendo que isso aqui é Maria, da S. Rocha. Falta esse nome. Luzineta, é isso? Maria... Maria Luzineta, da Silva Rocha. Isso mesmo. Rua. Doutor... Isso. A gente vai entrar em contato com ela, né? Que aqui tem um contato. Isso. E a gente vai ligar pra dona Maria Luzineta. Né? Estaremos entrando em contato com ela ainda hoje pela manhã, viu? Ganhou o fogão elétrico aqui da Chacon. Toda semana tem sorteio. Toda semana tem sorteio, viu? Toda semana. No caso, fizemos hoje o primeiro sábado do mês. Quando for próximo sábado, daqui a 15 dias, estaremos realizando outro sorteio novamente, viu? Isso é um jogo de faqueiro muito bom pra dona de casa. Olha aí que coisa boa, então. É por isso que tem muita gente comprando, aproveitando essas ofertas aqui imperdíveis. E tem tudo, ó. Produtos ortopédicos, né? Fraldas, adultos, também infantil. Pra higiene bucal. Nós temos depilação, né? Produtos pra depilação e colorações infantil, né? Produtos pro cabelo. Enfim, tem vários itens aqui. Um mix de produtos realmente incrível. Produtos étnicos, genéricos, étnicos, genéricos e similares também. Tudo isso você encontra em um só lugar aqui na Farmácia Chacon. Bruno, muito obrigado. Alguma outra informação que você queira colocar aqui pros nossos ouvintes? Fique à vontade. Só tenho a agradecer a parceria da Rádio Santa Cruz com a gente, Farmácia Chacon, né? E só frisar umas promoções que da farmácia que tá tendo essa semana que começou. Fralda da Mami Pouco. Continua na promoção, na compra de duas. Tem 40% de desconto na segunda unidade. Tá saindo as duas por R$ 64,99. E entrou na promoção a fralda da Turma da Mônica também. Na compra de dois pacotes, o terceiro sai totalmente grátis. Pra mamãe aí e pra criançada. Será que dá pra você manter essa promoção em fraldas daqui uns seis, sete meses? Vamos tentar. Vamos tentar todo dia com os nossos fornecedores. Passa isso por mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar pra isso. E não entendeu, né, João? Não, ele entendeu, ele entendeu. Ele sabe. Já tô sabendo, Albeni. Já tô sabendo, já da novidade. Valeu, Bruno. Obrigado. Reni, daqui a pouco eu volto, viu? Ok, João. Obrigada a você pela participação direto aí das farmácias. Chacó, passando.